Olá, amigos do meu canal no YouTube. Neste vídeo, resolveremos a seguinte questão. Analise a função y igual a x² menos 6x mais 15 quanto ao sinal. Muito bem. A questão pede que a gente analise a função y igual a x² menos 6x mais 15 em relação ao sinal. O que significa analisar em relação ao sinal? Significa determinar o comportamento da letrinha y à medida que a gente substitua a letrinha x por números reais. Bom, como assim, professor? A gente quer saber quando o y será positivo, quando o y será negativo, quando ele será igual a zero, à medida que a gente for trocando a letrinha x por números reais. Bom, para começar, a gente tenta determinar quais os valores reais que a gente pode colocar no lugar da letrinha x tais que essa expressão toda seja igual a zero. Será que existem números que a gente pode colocar no lugar da letrinha x de maneira que essa expressão seja igual a zero? Quem pode me dizer essa informação é o famoso delta, pois a gente sabe que quando o delta é positivo, existem duas raízes reais diferentes para a equação. Quando o delta é negativo, não existem raízes reais para a equação. Quando o delta é igual a zero, existe uma única raiz real para a equação. Então, a gente tem que calcular o delta para saber se existem números reais que a gente pode colocar no lugar da letrinha x de maneira que essa expressão seja igual a zero. Como é que a gente calculou delta mesmo? Eu acho que você já deve saber que é b² menos 4 vezes a vezes c. Bom, professor, o b eu sei que é menos 6, é o coeficiente do x. Quanto que será o a aqui? O a é o coeficiente do x². Quando você não enxerga assim, é porque não tem nada aqui. Mas, na verdade, tem qual número? O número 1, pois todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, a gente pode colocar um 1 aqui. Então, o a é 1, o b é menos 6 e o c é 15. O c é o termo independente de x na equação. Ok, professor. Então, vamos calcular. Bom, no lugar da letrinha b, eu vou colocar aqui menos 6. A gente precisa dos parênteses. Então, está o quadrado, né? Então, menos 4 vezes quanto que é o a? É 1. E quanto que é o c? É 15. Muito bom. Agora é só fazer continha, né? Menos 6² dá 36. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 15, menos 60. Professor, já estou vendo que o Δ vai dar um número negativo. É mesmo? Por quê? Porque o maior em módulo aqui é o menos 60. Então, o sinal será negativo. É, você tem razão. Na verdade, aqui vai dar menos 24. Pois 60 menos 36 é 24. A gente dá o sinal do maior em módulo. Então, menos 24. Professor, quando o Δ é negativo, quando o Δ é menor do que zero, o que acontece mesmo? Bom, eu vou até escrever aqui. Não existem raízes reais. Em outras palavras, não existem números que a gente possa colocar aqui no lugar da letrinha x de maneira que essa expressão dê igual a zero. Em outras palavras, nunca o y será igual a zero. Você pode trocar o x aqui por qualquer número real que quiser. Nunca o y vai dar igual a zero. Quem é que me garante isso? O Δ. O Δ deu negativo. Então, não existem raízes reais. Ah, professor, deu para entender. Quer dizer que o y nunca vai ser zero porque o Δ deu negativo. Exatamente. Mas será que o y pode ser positivo? Será que o y pode ser negativo? Bom, como é que a gente analisa isso? Bom, vamos ver. No gráfico, a gente tem o quê? A gente tem um eixo horizontal que a gente chama de eixo x, não é verdade? A gente tem um eixo vertical também que a gente chama de eixo y. Mas eu nem vou colocar aqui, não. Por que, professor? Porque para a análise do sinal do y, basta eu pensar da seguinte maneira. Se o gráfico estiver acima do eixo x, é porque as ordenadas serão positivas. Se o gráfico estiver abaixo do eixo x, as ordenadas serão negativas. Eu sei que esse gráfico não vai cortar o eixo x porque não existem raízes reais. Então, ele vai estar todo acima do eixo x ou todo abaixo. E como é que eu descubro, professor, se ele está acima ou abaixo? Eu olho para o nosso amigo aqui, coeficiente do x², o famoso a. Como o a é positivo, a gente sabe que a concavidade será voltada para cima. Então, o gráfico terá esse aspecto. Será semelhante a isso. Se o a fosse negativo, ele teria que ser assim, com a concavidade voltada para baixo. Então, como é positivo, o gráfico tem esse aspecto, com a concavidade voltada para cima e não chega a cruzar, não corta o eixo x, pois não tem raízes reais. Certo? Então, professor, já dá para dizer que qualquer que seja o valor que a gente coloque no lugar da letrinha x, digamos, se a gente trocasse o x, sei lá, por 1, a coordenada do ponto correspondente seria um número o quê? Positivo. Então, se você trocasse o x por 1, por exemplo, quanto que daria? Só para ilustrar. Ficaria 1², menos 6 vezes 1, mais 15. Fazendo essas continhas, você perceberá que a ordenada seria 10, que é um número positivo. Mas isso não é por acaso. Como o gráfico está todo acima do eixo x, então qualquer número que você trocasse no lugar da letrinha x, sei lá, se você trocasse por 3, a ordenada associada seria um número também positivo. Quer ver? 3², 9. 9 mais 15, 24. E aqui no meio? Seria menos 18, trocando x por 3. 24 menos 18, 6. Então, esse pontinho seria de abcissa 3 e a ordenada 6. Certo? O professor já deu para entender. Qualquer valor de x que a gente troque, a ordenada, o y, será sempre positivo, porque o gráfico está acima do eixo x. Exatamente. Então, como é que a gente escreve, professor? Da seguinte maneira. y é maior que 0 para todo x pertencente ao conjunto dos números reais. Em outras palavras, qualquer que seja o número real que você coloque no lugar da letrinha x, y será maior do que 0. Então, essa é a análise do sinal. y será positivo para todo x real. Isso é muito interessante, cara. Porque, olha para essa expressão. Mesmo sem fazer contas adicionais, a gente sabe que se trocasse o x por qualquer número que fosse, o seu sinal, o sinal dessa expressão, seria o quê? Positivo. Se você trocar o x por 1 milhão, fazendo o cálculo dessa expressão, vai dar um número positivo. Se você trocasse por 0, fazendo o cálculo dessa expressão, dará um número positivo. O que me garante que isso é dessa forma? Duas coisas. O fato do Δ ser menor do que 0 garante que não existem raízes reais, ou seja, essa expressão nunca se anula. O fato do A ser positivo garante que a concavidade será voltada para cima da parábola associada. Então, como essa parábola não corta o eixo x, ela vai estar toda acima do eixo x. Em outras palavras, as ordenadas, os y associados aos x, serão sempre positivos. O y será sempre positivo. Qualquer que seja o número real que a gente coloque no lugar da letrinha x. Bom, galera, espero que esse vídeo tenha sido bom para vocês. Se foi, não esqueça de clicar em gostei, adicionar o vídeo aos seus favoritos, e se deixar um comentário, aí é bom demais. Eu fico muito feliz. Um abraço e até a próxima. Tchau!